Olá pessoal, nós estamos na semana 2 do patch 3 e o que eu pude perceber nesse novo patch é que nós temos textos muito elaborados, muitas vezes dos filósofos mesmo, não tem comentador, né? Como é o texto do Heidegger sobre a morte lá para os segundos anos, é difícil de ler, é difícil de ler, né? Não tem como fugir muito disso. O recado que eu quero deixar para vocês essa semana, mais do que as aulas que eu faço aqui, é que sem uma prática de leitura, você não tem como desenvolver o seu pensamento. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente não lê mais quase nada, ou muitas pessoas não leem muito, né? Se você colocar já uma folha de papel A4 em algum lugar e pedir para a pessoa ler, a pessoa já tem preguiça. O que isso gera? Não é só uma preguiça de ler. Isso gera uma incapacidade de escrever, uma incapacidade de pensar, uma incapacidade de refletir e uma incapacidade de interpretar. Todos nós que estamos envolvidos hoje em dia na educação, seja docentes ou alunos, nós sabemos que as grandes avaliações a quais nós somos submetidos, por exemplo, com Enem, com cursos públicos ou vestibulares, todos eles estão utilizando questões que são questões, e todas elas baseadas na interpretação de texto. E isso tem afunilado as pessoas, ou melhor dizendo, isso tem nivelado os estudantes através da sua capacidade interpretativa. Através da sua capacidade de ler um texto e entender a ideia central do texto. Então, como é que você vai se portar nesse mundo que exige isso de você se você não lê? Não tem jeito, né? Não tem jeito de compreender filosofia se você não lê bem. Não há maneira de você fazer uma boa prova de Enem se você não lê bem. Porque se você lê, você não escreve. Então a redação já era. O que eu estou querendo mostrar para vocês? É que é preciso criar, na escola e na nossa vida particular, uma prática de leitura contínua. Você sempre vai precisar interpretar textos que nem sempre são muito claros. Então eu queria deixar um recado para você, se você quer continuar depois a fazer um Enem, fazer uma faculdade. Você tem que ler muito. Se você não lê, a sua educação sempre vai ser uma educação falha. Para quem não quer seguir esse caminho, né? Não quer continuar os estudos. Eu gostaria de sugerir para você a leitura, sim. Por quê? Porque a leitura nos dá um lugar para ir quando nós temos que ficar no lugar onde nós estamos. A leitura nos leva para um mundo diferente que vai muito além desse mundo que a gente vive. É um mundo de romantismo, um mundo de fantasia, de histórias mirabolantes, de poesias que nos tocam e que nos fazem interpretar a vida de um modo diferente. Você não precisa ter que ir para a faculdade para pensar melhor sobre a vida. Isso é a própria existência, né? Isso é o seu modo de viver. É uma qualidade de vida que você vai trazer para você mesmo. É uma vida de qualidade que você vai ter. Então, quem me conhece sabe, eu sou um fã da leitura. Eu leio muito, eu gosto de ler. E o dia que você descobrir o prazer da leitura, você não vai querer mais largar. Espero que você pense sobre isso. É o meu recado para vocês essa semana. Um abraço.